Música 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 Bom dia fellas Temos algumas Coisas pra resolver no centro E hoje está um dia Lindo, está ameaçando Fazer sol, então vamos levar As câmeras e fazer Bastante fotos na rua Música 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 E eu estou pensando aqui, queria ver o que vocês acham de eu criar um quadro de perguntas e respostas. Uma vez por semana eu fazer, pegar e selecionar algumas perguntas interessantes e fazer um quadro para responder essas perguntas. Mas para ficar uma interação assim mais dinâmica e de repente diferente, eu pensei numa maneira de vocês me enviarem essas perguntas por vídeo, pelo celular mesmo, usando algum aplicativo. Então assim, teria que ser um vídeo bem curto, de 10 a 15 segundos no máximo. Eu havia pensado no Snapchat para vocês enviarem as perguntas por vídeo, mas o problema é que no Snapchat eu não poderia baixar o vídeo, né? É contra as políticas do aplicativo. Pensei também no Periscope, mas o Periscope é um aplicativo que você pode gravar o vídeo e eu posso baixar o seu vídeo. Mas ele ficaria no máximo até 24 horas online. É uma opção. E de repente eu pensei no Instagram, que a maioria das pessoas tem, a maioria das pessoas conhecem e tal. Então o Instagram talvez seja uma ferramenta interessante assim, porque vocês podem marcar, enjoy e vai ficar lá armazenado no meu Instagram a sua pergunta. E na hora que eu for fazer as perguntas é só eu colocar o seu vídeo no meu vídeo. O que vocês acham da ideia? Acabei de almoçar aqui num pub chamado Front Door, que pra mim é um dos pubs mais bonitos aqui em Gaui. E eu tive, antes, antes eu passei na GCI, que é uma das escolas que a gente trabalha aqui. Passei em outra escola também, a Bridge Mills, porque olha só que bacana. Algumas pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, uma menina do México, desculpa, uma menina da Espanha e dois mexicanos entraram em contato com a Enjoy, porque eles querem estudar aqui em Gaui. E aí eu fui dar uma olhadinha nos valores pra pessoas fora da América do Sul, né? Então, é até legal falar sobre isso, porque muitas pessoas me perguntam, pessoas que têm cidadania europeia, se o curso pra europeu é mais barato. Na verdade, pra europeu é bem mais caro do que pra brasileiro. Porque o pessoal da América Latina recebe uma... Então, pra quem pergunta, pros europeus o curso é bem mais caro. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do pub aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do pub. Um pub super grande, dá até pra se perder lá dentro. Um pub super grande, dá até pra se perder lá dentro. Um pub super grande, dá até pra se perder lá dentro. Um pub super grande de um pub. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui pra fazer um grande agradecimento a todos que escreveram no último vídeo pra gente. A gente não fazia ideia da proporção que esse trabalho estava tomando até eu receber mais de... eu acho que deve ter ultrapassado os 200 comentários já a maioria das pessoas apoiando esse tipo de formato que a gente criou de fazer um vlog e aplicar informações durante os vlogs ao mesmo tempo. Então pra você que busca informações de intercâmbio esse vlog ele vai ser cada vez mais informativo mas ao mesmo tempo a gente tenta inserir mais informações do cotidiano que o estudante vai ter no dia a dia. E quando tiver algum tema assim bem específico a gente vai procurar fazer um vídeo assim de 75% focado no tema e os outros restantes no dia a dia que a gente leva por aqui, ok? Algumas pessoas nos perguntaram... pessoas que notaram que a gente ultrapassou aí os 10 mil inscritos e nos perguntaram se a gente não vai fazer nenhum vídeo comemorativo pra comemorar os 10 mil inscritos. Na verdade... na verdade é que não. Não é a nossa vontade fazer... a Anny gostaria que eu fizesse mas eu andei pensando e eu acredito... eu sempre tive a sensação de que o número de inscritos é importante não vou ser hipócrita dizendo que não porque assim a gente dá pra ter uma noção da importância que está sendo esse trabalho a repercussão que está causando nesse segmento de intercâmbio mas ao mesmo tempo eu acredito que o mais importante pra gente não são os números de inscritos e sim o feedback que a gente recebe das pessoas todos os dias nos comentários. Então assim tem pessoas que comentam em todos os vídeos apoiando, elogiando, dizendo que as edições estão bacanas dizendo que o conteúdo está ajudando muito e que as músicas são legais, enfim, das ideias que a gente tem. Então isso pra gente sim é motivo de comemoração. Então eu comemoro basicamente todos os dias. A gente costuma responder todos os comentários, só esse último vídeo que a gente ultrapassou aí os 200 comentários eu não consegui responder todos. Eu até peço desculpas por isso, por causa da questão de tempo mesmo. Mas a gente costuma responder todos os comentários e vocês sabem o quanto, quantos vídeos a gente já fez agradecendo a cada resultado que a gente tem. Rapidinho só pra agradecer aqui a todos que têm participado do canal. Bom, primeira mão, gostaria de agradecer a todos que têm perguntado pela gente. Já chegamos no Peru, na Espanha, em Portugal, recebendo o e-mail do pessoal aí. Exatamente. Obrigado, continuem assistindo. Um abraço pra todo mundo, muito obrigado pelo carinho. A gente gosta de criar laços de amizades, a gente gosta de compartilhar experiências, trocar ideia, conhecer culturas diferentes de pessoas que vêm do Brasil inteiro. Então tá sendo muito gratificante pra gente mesmo, tá bom? Muito obrigado, fique ligado aí. Bom gente, obrigado a todos, né? A todos que colaboraram. Cada vibração que a gente tem, com cada comentário, enfim, cada conquista, acho que é o mais importante pra gente. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau.